O assunto que é bem recorrente aqui no Vênus, desde que aconteceu, é Coldplay. Nossas histórias pessoais com tudo que aconteceu. E você também fez parte dessa experiência. Eu tava ali no tour, acompanhando. Ela tava no tour, eu queria que ela contasse um pouco como foi pra ela, cara, e o que rolou. Amiga, primeiro que eu... Quando ela postou que tava no show, e aí ela trocou ideia com ele e tal, e aí eu falei assim, mano, imagina, eu até te mandei. Mano, imagina se fecha ele pro Vênus. Aí eu mandei assim pra ela, pois posso te dizer que pode acontecer. Pode acontecer, eu chamei. Mano, eu lembro que eu fiquei a semana inteira pensando nisso. Amiga, eu fiquei tipo, caralho, mano, a Yas vai fechar o cara pra cá. Porque ele tava fazendo show, todo dia eu lembrava. Falei, mano, a Yas vai fechar esse cara pra lá. E aí, tipo, teve um dia que você postou alguma coisa, e eu comentei no seu close friend, falei assim, filha da mãe, você fechou com o Chris Martin pro seu podcast. Não é possível, velho. E aí ela confirmou pra mim. Então eu fiquei sabendo de primeira mão. Ficou. Que ele ia fazer. E eu não... A Carol, mentira. E você pira que eu fiquei... E todo mundo falando do show do coach pra eu aqui, assim, minha amiga. Eu bem por dentro da minha amiga. Aí depois que vocês anunciaram, eu falei pra todo mundo. Linda. E aí você foi pro show. A Carol segurando a cartinha do eu já sabia. Imagina eu vazo essa informação, velho. Até que pariu. Ela nos stories. Gente, arroba choquei. Queria falar, mas eu não. Mas aí você foi ao show e você conheceu o Chris Martin. Não, aí vamos lá. Porque ela tava, assim, fazendo o... RP. O RP do show do Coldplay. E ela me mandou... Só que eu falei, cara, tudo bem? Vai ser pra assistir, né? Aí eu cheguei lá, tinha várias pulseiras pra me dar. Nossa, pesava o braço de tanta pulseira. Pesava o braço de tanta pulseira. Eu olhei... Na hora que eu olhei Family and Friends, eu falei... Que? Aí só que eu cheguei meia atrasada. Tava todo mundo com as pulseiras já. Eu cheguei meia atrasada. E aí, tipo, eu sei que já tinha acabado aquela entrada do Family and Friends, né? Isso. E ela falou assim, agora é só depois do show. E aí eu fiquei, beleza, mas eu tava, tipo... Mesmo se eu não conhecesse ele, eu tava muito feliz. Porque, tipo, eu nunca tinha ido no show deles, assim. Você curte pra caramba, né? E eu acho muito foda as músicas. Eu ouvi muito, já gravei vários covers. E aí fui, curti com ela, os amigos e tal. E aí depois ela falou, ó, a gente vai depois ali, um coquetelzinho e tal. Falei, mano, não é possível. E eu tentando ver, mas eu não vou surtar, eu não vou surtar. E aí, beleza, a gente foi e tal. Fiquei lá, tomando um vinho, comendo uma comida de graça. E tararararará. Aí daqui a pouco entra um cara enorme. Que era ele, no caso. Só que eu não vi ele entrar. Eu trocando ideia pra eu falar com as pessoas em pé. E aí daqui a pouco ele cola do meu lado como se fosse um... Humano. Como se fosse um humano normal. Tipo, e aí galera? E aí eu só tipo, falei, oi, tudo bem e tal. Eu não ia puxar assunto com ele, porque eu tava muito nervosa. Eu tava nervosa, eu falei, eu não vou nem saber falar inglês agora. Aí essa aqui, a primeira coisa que ela fala... Ela olha pra mim, ela vai estar na Lola semana que vem. Nossa, eu faço a comunicação da Carol. Ela faz. Ela compôs essa. Ela fez essa. Vai ter show da Carol. Eu faço a comunicação dela. E aí, a primeira coisa eu falei, she's playing a Lola Palooza next week. Ele, really? Aí começaram. Mano, ele começou a trocar ideia comigo. E aí ele perguntou, tipo assim, desde quem é fazer a luz do meu show... Foi. Até o básico... Até o line-up do dia. Line-up do dia. Ele perguntou, daí falei, quem é, tá? Ele falou, ah, é festival grande. Ele perguntou onde ia ser aqui em São Paulo. Falei pra ele e tal. Aí ele falou, tipo, perguntou se eu tinha músicas lançadas. Aí falei pra ele. Aí ele me deu o celular dele pra eu escrever o meu nome no Spotify dele. Aí eu escrevi o meu nome. Ele olhou, tirou um print da tela. E eu falei, caralho, não vai ouvir, né? Foda-se. E aí eu continuei trocando ideia. Aí nisso chegou uns fãs. E eu depois de ter trocado, falei da minha carreira inteira pro cara, assim. Falei de onde eu vim, o que eu ia fazer. Os festivais. Ele falou, não, mas você tá bem aparada. Sua equipe é tudo bem, legal. Todo mundo cuida de você. Tipo assim, ele se preocupa com os bagulhos que nem minha mãe me pergunta. Minha mãe não faz ideia que você existe. Ele foi lá e perguntou. E se você falasse que não tava bem aparada, ele ia providenciar alguém. Ele ia falar. Não, muito doido. E ele ainda falou assim, que pena que eu só te conheci agora. Porque eu poderia te chamar pro show de amanhã. Mas já tá cheio as participações. Amanhã é a Sandy, desculpa. É, era só a Sandy. Aí eu fiquei assim, caralho, mano. Tudo bem. Eu te perdoo dessa vez. Tá tudo bem. Aí, tipo assim, aí beleza. Aí passou, passou isso. Chegou uns fãs pra trocar ideia com ele. E aí o cara chegou, ele viu que eu tava falando inglês com ele. E aí ele falou pra mim assim, Você pode traduzir pra mim, se eu for fazer favor? E eu falei, ah, tudo bem, né? Ele vai, tipo, cumprimentar e tal. Aí ele começou a contar a história da vida dele. Foi. E a Carol traduzindo. Eu traduzindo pra ele. Aí ele sai. Aí chega uma menina que eu acho que era namorada desse menino. Aí ela falou, você pode traduzir também pra mim? Só que a história dela era muito complicada. E você tá dizendo que aí ela trabalhou pra ele, viu? Não. A Carol também, ela trabalhou como tradutora e intérprete. Ele brincou comigo. Ele falou assim, acho que você é minha tradutora, né? Pessoal, agora, particular. Vou te chamar pra sim. Ela tava muito assim. E aí eu fiquei trocando ideia. Até que, tipo, assim, eu saquei que tava ficando uma galera pedindo pra eu traduzir. Aí eu só falei assim, I'll be right back. Aí eu fui no banheiro. Falei, caramba, eu não aguentava mais traduzir. Porque eu não sabia traduzir mais as coisas. Eu tava ficando embolada. Tipo, histórias de vida, tá ligado? Era, tipo, umas histórias assim, o cara. Histórias de ongs. É, eram coisas, tipo, muito... Não eram fáceis de traduzir. É. Eram coisas específicas. Tinha números, negócio, etc. Isso mesmo. Aí eu comecei a ficar... E, mano, eu tava falando... Não tava falando com o tiozinho da esquerda. Eu tava falando com o tio Martin, velho. E eu tendo que traduzir pra ele. Eu falei assim, mano... Mas você mandou super bem. Agora eu tô botando o inglês pra... Minha mãe ia ficar orgulhosa. Você botou o inglês pra jogo, velho. Minha mãe ia ficar muito orgulhosa. E aí, enfim... Acabou a galera e tal. Aí ele meio que falou, vou dar um oi pra galera ali e tal. E, tipo, ele cumprimentando todas as pessoas do rolê. Isso era muito foda. Tipo, eu prestei muita atenção nisso. Ele deu atenção pra todo mundo, assim. Tipo, aí depois eu não vi mais ele. Mas, tipo, a Yas depois me falou que ele ouviu a minha música. Ele ouviu o Malamemo e falou... Cara, ela é muito boa. Cara, o Biazinha é muito boa. Ele mandou o Biazinha. Ele escutou o Malamemo. Simples Martin falou... Quem é você pra falar que não? Realmente. Isso aconteceu, velho. Esquece. Muito louco, né? Eu amei isso. Eu amei que ele parou pra ouvir a música. É muito foda isso. Tipo... Ele podia ter ouvido e ter gostado. Não, ele fez questão de falar... Cara, ele podia ter feito várias coisas. Por exemplo, nem ter ido pro rolê. É. Exato. E isso é muito louco. Tipo, o cara... O cara dá tanta atenção pra um bagulho assim. E apoiar, né? E apoiar. E essa preocupação, ele... Ele teve também com o Vênus de perguntar. Muito, velho. Tá tudo bem? Como é que é? Muito. Estrutura e tal. Muito foda. Isso dá um... Um choque de realidade. Muita gente, né? Eu acho que... Eu, pelo menos, mudei muita ideia, assim, na minha cabeça. Eu também. Aprendi muita coisa, cara. Saca? Uma semana foi tipo um ano em uma semana. Muito foda. Você viveu muita coisa, né? Muito. Mas, cara, parabéns. Vocês arrasaram muito. Eu fiquei, tipo, muito, muito feliz de assistir lá o episódio. Tipo, vocês pisaram demais. E quando eu vi, você sabe, eu comemorei demais com você. Tipo, pra mim... Acho que a gente ainda tem que comemorar direito. Tipo, pra mim, eu comemorei demais com você. Tipo, pra mim, eu comemorei demais com você.